Você já reparou na quantidade de pessoas que tomam café da manhã na padaria? Pois é, a nova edição da Algo Mais vai mostrar como as padarias estão se reinventando, se sofisticando, oferecendo novos produtos e investindo na ambientação. O entrevistado do mês é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Roberto Montezuma. Ele aborda os desafios de planejar a cidade a partir das propostas da nova agenda urbana da ONU. A CIDADE NO BRASIL